Esta é a Pilea peperomioide, é uma folhagem muito bonita com o formato de folhas arredondado com um pontinho amarelado no meio e ela é conhecida popularmente como a planta do dinheiro. Olá, eu sou Laura Ferreira e este é o canal Curtindo a Natureza e no vídeo de hoje nós vamos estar mostrando e falando um pouquinho sobre a Pilea peperomioide, conhecida como a planta do dinheiro. Ela se propaga com muita facilidade, veja o tanto de brotinhos que ela tem. Cada uma dessas é uma mudinha nova, cada uma dessas plantinhas, olha outra mudinha ali, muitas mudinhas. Ela se propaga com muita facilidade. Gosta de sombra, ela curte bastante a sombra ou uma luz filtrada. Se for pegar o sol, tem que acostumar ela no sol da manhã, bem pouquinho, bem fraquinho, os primeiros raios solares da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, somente isso. Senão ela não aguenta. Pelo menos a minha é assim. Então, ela é conhecida, o nome dela é Pilea peperomioides. Ela é da família das peperômias. Existem várias peperômias e essa Pilea é uma das peperômias. Olha que coisa mais linda, está brotando ali, lindo brotinho. Várias mudinhas, esse vasinho eu mudei por esses dias, então a tendência dela é se formar muito, muito, muito. Por isso, ela é considerada e chamada uma planta da soja. Muitas pessoas acreditam que ela atrai dinheiro. Agora, se atraísse dinheiro, eu tenho ela há dois anos, então eu já estava rica já. Mas eu tenho ela porque eu gosto dela, não porque ela atrai dinheiro, porque ela atrai isso, porque ela atrai aquilo. Não tenho superstição quanto as plantas. Eu as tenho porque eu acho bonita, porque eu gosto, porque elas me agradam viver. Então, vejam os dois vasos um perto do outro. Quando eu comprei, era um vasinho só e agora já cresceu tudo isso. Mas cada dia que passa, ela aumenta mais. Cada dia que passa, você olha e já tem uma mudinha nova. Então, uma pessoa que gosta de vender mudas, de querer vender, trabalha com vendas, uma boa planta para você ganhar dinheiro é essa daqui, porque ela rende muitas mudas. Cada pouco de tempo, você tira uma muda e ela já tem outra. Olha, uma muda grande aqui do lado. É que eu não estou mudando, né? Eu não estou trocando ela de local. Olha que bonitinha é essa, que belezinha. Lá no tronquinho também tem muitas mudinhas. Então, para a pessoa que trabalha com vendas, ela dá um lucrinho bom, né? Porque sempre ela está se propagando. Há algum tempo atrás, eu tirei uma mudinha desse mesmo vaso aqui e plantei em um vasinho bem pequenininho. E essa semana eu tive, que é a semana passada, vamos dizer assim, eu tive que fazer a mudança dela. Mudei para esse vaso maior, porque ela já não estava dando conta mais naquele vaso, naquele vasinho pequenininho. Está cheio de mudas, olha só quantas mudinhas, né? Então, cada mudinha dessa, se você colocar em um vasinho, daqui a pouco você vai ter um monte de mudinhas, né? E essas mudinhas vão dar outras mudinhas e cada uma vai aumentando. E quando você pensa que não, você tem muitas delas que você pode presentear, ou dar de presente, ou vender. Quem gosta de vender, né? Fazer lembrancinhas também, dá certo. Lembrancinhas para a mesa, né? Fica muito bonitinha, muito linda a nossa pileia de peromioides. Então, essa é a nossa pileia peperomioides, desse vídeo que eu resolvi gravar para vocês. Se você já conhece ela, tem na sua casa, gosta dela, você tem porquê. Você tem porque você gosta ou porque você acredita que ela seja planta do dinheiro? Porque a planta do dinheiro, para mim, ela não faz resultado, não. Porque se Deus não abençoar, se Deus não abençoar minhas finanças, e se eu não saber usar as minhas finanças, então ela não é uma planta que vai trazer dinheiro para a minha vida. A menos que eu venda muitas delas, né? Um grande abraço e até o próximo!